Eu tive um momento com o Gil, olha, eu gravei um disco que ele participou do The Secret Life of Plants, que é aquela obra-prima do Stevie Wonder, eu fiz uma versão pra piano e voz e gravei eu e o Gil. O Gil gravou aquilo, foi uma emoção, eu falei, pô, eu quero dar um presente pro Gil, e fui pra Nova York e comprei um violão folk lá, um Taylor e tal, e fui entregar no Maxud Plaza lá, ele tava fazendo o show em São Paulo, fui levar um violão de presente pra ele ver, pô, não precisava nada disso, pô, rapaz, tá, me recebeu de tarde, começou a afinar o violão, pediu um chá lá, ele falou, ó, eu não quero ser interrompido agora, ele falou, agora você vai ouvir um show do Gilberto Gil particular, aí começou a tocar tudo, ele tocou assim, três horas de show particular pra mim, cantando tudo dele, meu, eu estar diante daquilo, eu nunca vou esquecer, sabe, o Gilberto Gil tocando pra mim, as músicas mais lindas, imagina, então foi muito louco isso.